Boa tarde, pessoal. Eu vou pedir desculpas para começar. Faz tempo que eu não falo para uma plateia tão grande, tão heterogênea, sobre um assunto tão interessante, que eu sou apaixonada e que eu trabalho há tanto tempo nisso. E me dispus a fazer a palestra quando o Vladimir viu alguma coisa minha na internet e me mandou um WhatsApp. Pô, você podia contar isso? Mas era uma história muito antiga, da década de 80, então eu fiz um resumo bem rápido. Também porque na Viticom do ano passado, em Belo Horizonte, eu me meti numa treta aí com o Diego. Cadê o Diego? Foi embora. E aí era sobre identidade, anonimidade, se é anônimo ou não. E eu fiz umas perguntas, não conhecia e, de repente, me vi num tiroteio. E eu falei, bom, tenho que fazer uma apresentação. E aí o Vladimir foi tão gentil e me convidou. E aqui eu estou, vocês veem aqui pelo logo que eu sou da CertSign, eu sou diretora de inovação da CertSign, faz cinco anos, toco um produto lá chamado Portal de Assinaturas, que a gente vai ver. Estou na CertSign há 17 anos, sou uma veterana da indústria e é apaixonada por segurança da informação e criptografia e tudo mais. A gente vai falar disso. Então, de onde eu falo? Em tudo, você vai escrever um romance, uma novela, mas entende de onde você está falando. Então, eu estou falando mais com a Maria Tereza e a Teca do que com o CertSign, mas como o CP Brasil é importante, interessante, como o Carl falou, como o Edilson, palestra incrível, falou também, é um super desafio aqui falar depois dele. Minha sorte é que eu sou uma papagaia desde pequenininha, então, eu sou talking head e sou programadora, desde os anos 70, então, a minha perspectiva é uma perspectiva de uma profissional da indústria. Eu nunca fiz outra coisa na vida que não tecnologia, desde 1974. E eu sou uma espectadora curiosa, uma leitora compulsiva, e eu vivi montes de coisas, a reserva de mercado, em que a gente tinha que fazer computadores incríveis e não podia comprar equipamento de teste, a integração nacional pelas telecomunicações, que foi maravilhoso, porque eu pude ver a Copa do Mundo de 1970. Então, ser velho, às vezes, é bom. Para falar de tecnologia, não é, porque as pessoas, em geral, acham que tecnologia é aquilo que não existia quando elas entraram na faculdade. Tudo que existia antes não serve, é ruim, precisa ser destruído. Mas eu não quero ir nesse caminho aí de despeito, não. Porque a gente vai ver que eu quero tirar uma conclusão aqui no final, então, é melhor ir devagar. Mas nós mulheres costumamos ser muito diretas. É uma das razões da gente nunca estar no poder. Porque a gente sempre diz o que pensa, mesmo que isso nos custe tudo. Bom, então, a integração nacional serviu para pôr o campeonato nacional com 64 times durante a ditadura militar. E a gente vê a Copa do Mundo de 1970 maravilhosa, com o Pelé, Tostão. A Telebrás, os caras criaram a Telebrás, que foi uma ideia legal, mas o problema é que tudo vira Brás. Depois da Petrobras, Digibras. Aqui, alguém já ouviu falar nos Five Dragons? Os Five Dragons, Malásia, Singapura, todo aquele povo lá do sul, do sudeste da Ásia, eles estavam na mesma posição que o Brasil, em 1972, quando foi criada a reserva de mercado. E olha onde eles estão hoje, olha a Coreia. E os americanos passaram, descobriram que era melhor fabricar coisas lá. Eu também vi o fim da reserva de mercado. Foi aí que eu tive, depois de 25 anos, que saí da área de desenvolvimento e virei vendedora. É ótimo ser técnico. A carreira de todo desenvolvedor, no final, vai ser vendas. Então, comece a tratar melhor os caras que vendem as coisas que vocês fazem. Bom, eu vi também a privatização das telecomunicações, o fim do sistema Telebrás. Alguém aqui usou videotexto? Pois é, eu escrevi muito para videotexto. E com conversores de sistemas para videotexto. A chegada, a internet chegou em 92, 93, o Netscape, a grande explosão. Aí veio o sistema de pagamentos brasileiro, eu vivi isso. Já estava lá com as telecomunicações, a história do SIS-Bassey. Isso, o SIS-Bassey, 85, 86. A interligação do Banco Central também trabalhei nisso, de todos os bancos. E aqui a gente está na segunda onda de integração dos bancos, que é o SPB. Joeldo, presente, então. Sistema de Pagamentos Brasileiro tem uma rede dedicada à RSFN, que é tipo a internet, mas é uma internet particular, que liga... A gente tem muito pouco banco. Um dos problemas nossos é que a gente tem pouco banco. Alguém sabe quantos bancos existem na Alemanha? 2 mil. Quantos existem nos Estados Unidos? 10 mil. Uma rede como a gente tem aqui, só tem 10 bancos falando na clearing entre bancos. Os outros 9 mil e qualquer coisa são bancos locais. Capitalismo é isso. Muita gente mexendo com capital. Então, o SIS-Bassey, em cima dessa rede, é uma coisa bacana. Isso é uma coisa que o Brasil é porreta. É automação bancária e a interligação do sistema bancário. Os caras realmente sabem cobrar, não é? Os impostos, tirar dentes, todo mundo sabe disso. Bom, e aí veio a criação da ICP Brasil. Por que eles criaram a ICP Brasil? Era um projeto da inteligência, da área de inteligência. E virou um projeto da indústria bancária, porque os caras montaram um RTGS. Um RTGS é um sistema que agora estão montando em alguns lugares do primeiro mundo, que é a compensação imediata. Você faz uma TED e o dinheiro está lá. A hora. Isso é um RTGS, o Real Time Growth Settlement System. É o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiros, o Sistema de Reservas, as trocas entre os bancos. Isso é assinado digital. Foi um parto, convenceu os caras, que não dava para abrir mão do PKCS1. Alguém aqui sabe o que é PKCS1? Joel, olha, tem o Edilson, claro. É o quê? É o protocolo, é o algoritmo de criptografia de chave pública com o RSA. É um venerando o senhor lá de 1990, 1991. Os caras queriam abrir mão do formato da assinatura digital e estavam abrindo do PKCS1. Por quê? Por causa dos bits, quantidade de bytes, quantidade de bytes voando na linha. E a gente dizendo para eles, não, não pode, tem mil ataques. É perigoso. Ainda bem que a gente conseguiu convencê-los. Não é, Joel? Bom, eu acompanho o mercado de criptografia e segurança na internet desde 1997. A minha primeira conferência de cripto foi em 1998. Eu dei palestra lá, na conferência em São Francisco, de muito, muito, me orgulho. E, em 2005, com o pessoal do... Não era mesmo? Era do Unibanco. E, em 2007, com o pessoal do Banco do Brasil. Em 2010, com o Banco do Brasil e Banrisul. Por quê? A indústria brasileira de bancos, a interligação, o SPB, ela é muito relevante, ela é muito interessante. Apesar de a gente do Brasil ser um país careta, de dinheiro ser tão caro aqui. E a gente não tem dinheiro. Não tem capital. Se bem que agora tem, com a internet, capital do risco. E aí eu me encantei com a... A primeira vez que eu vi Bitcoin, eu sou leitora daquela lista, a criptografia. Que é a lista que todos os caras que adoram cripto leem, e também os grandes criptógrafos. E lá eles estavam falando de... A primeira vez que eu ouvi uma menção a Bitcoin, eu falei, nossa, que diabo é isso? E alguém, um dos gurus lá, falou, pô, eu não acredito em nada, que a gente fica fazendo a máquina trabalhar sozinha por muito tempo. E isso era porque eles estavam se discutindo protocolos contra spam. DTMF. Spam no backbone da internet. Bom, achei que não é... Ok, se esse guru está dizendo isso, deixa para lá. Nunca mais pensei naquilo. Em 2014 ou 15, o Vladimir vai me dizer, fui na segunda Bitcoin, e comprei minha moedinha da sorte. E fui picada pela mosca azul. E aí, nunca mais. Agora eu leio toda hora, o tempo todo, de noite, de dia. Toda hora nasce um novo newsletter de Bitcoin. E, pô, eu sou uma entusiasta. Não sou libertária, sou feminista. E, portanto, sou relativamente conservadora. Sou uma senhorinha. Então, mas eu também acho que dá para fazer coisas incríveis com o blockchain. Porque esta palestra, eu já falei para vocês, eu acho que tem uma coisa legal, assim, da posição em que eu estou, na CertSign, interessante contar para vocês da certificação digital no Brasil. E não é só defeito. Ao contrário do que o Cal Amorim falou, não tem essa história de que é CertSign e Serasa, que são empresas estrangeiras. Não é nada disso. Wrong message. CertSign, empresa brasileira, criada em 1996, no Rio de Janeiro. Terceira plataforma de certificação digital como serviço. Primeiro tem a VeriSign, spin-off da RSA Security. Depois vem a TOT. Sabe o Mark Shuttleworth, o cara que subiu na estação espacial, pagou 20 milhões de dólares para subir na estação espacial? Esse cara, ele criou uma empresa chamada TOT. Alguém aqui conhece TOT? A CertSign foi a terceira. Um software livre. O pessoal da URFJ, o professor Rosenberg. Então, empresa brasileira, três sócios brasileiros, 75% do capital brasileiro tem dinheiro da Intel, tem dinheiro da Symantec, tem dinheiro de fundos americanos, mas é uma empresa brasileira. Serasa foi uma criação dos bancos, e aí eles venderam para a Experian, e agora estão fazendo outra. Mas Serasa não tem mais metade do mercado. Eu tirei daqui, a gente vai falar do mercado daqui a pouco. Bom, também quero comentar algumas iniciativas de identity no blockchain. O Edilson já fez um pouco disso, mas eu vou estender um pouco e tentar discutir as chances de sucesso dos vários modelos. Meio pretencioso, vocês me desculpem, mas com tanta gente bacana, eu tenho que me meter aqui. Bom, o ITI e a ICP Brasil. O Edilson falou do direito de contratar. Isso é o direito universal no capitalismo. Não sou advogada, mas estou há 17 anos defendendo essa coisa. Esse aí é o parágrafo segundo do artigo 10 da MP 2200, que criou a ICP porque os bancos precisavam assinar aqueles pacotes, sabe aqueles pacotes lá do SPB? Foi por isso que eles precisaram criar a ICP Brasil. Teve que ser meio a toque de caixa. Então, ele tem dois artigos. O primeiro artigo torna equivalente à assinatura digital com o certificado de ICP Brasil a uma assinatura de próprio punho. Remete para o Código Civil. Isso significa que, se você tem um contrato e você usa o certificado de ICP Brasil, aquele contrato, se a outra parte não cumprir, vira um título executável. Você manda para o protesto e vai buscar as garantias. O artigo 10 é o que fala dos tipos de assinatura. No parágrafo segundo, ele fala que não será negada a validade a outras formas que as partes concordarem. Ou seja, uma coisa abrangente, genérica, que significa que você pode usar por sua conta e risco. Você vai ter que ir na justiça. Você não vai ter o título executável. Então, isso é legal? É legal. Eu acho que tem que ser assim sempre? Não. Mas existem circunstâncias em que, que bom que é uma assinatura digital, que bom que tem regras para aquele certificado. Todo mundo aqui sabe o que é um certificado digital? Bom, para aqueles que não sabem e não levantaram a mão, é uma mensagem, eu vou falar dele daqui a pouco, mas é basicamente a sua chave pública com a assinatura de um terceiro que está atestando que aquela chave pública está ligada com os seus dados que estão ali naquela mensagem. A indústria no Brasil é uma indústria de um bilhão de reais por ano. Sete milhões de certificados válidos. 55% é de empresas. Por quê? Porque as aplicações estão mais para as empresas. A previsão é de crescimento de 10%, 10 mil empregos. E não é uma rede concentrada. Tem mais de 20 autoridades certificadoras. Você tem a AC Raiz Brasileira, depois você tem várias ACs de primeiro nível, a da Receita Federal, a da CertSign, a da Serava, a da Solute, um concorrente aqui de Goiânia. No Rio Grande do Sul tem a SafeWeb, tem a Valid, que é ligada a uma fabricante de cartões. É um modelo impressionante para o Brasil, que é tão estatizante, tão patrimonialista. É um modelo quase americano. Por quê? O governo só cria as regras. O instituto que comanda, que legisla sobre isso, é minúsculo, ligado à Casa Civil da Presidência da República. Ele nem orçamento tem. Não custa nada para o contribuinte brasileiro. Ele paga para o contribuinte pessoa jurídica. Ele tem uma redução de custo, mas tudo bem. Não vamos ficar batendo aqui. Não estou aqui para vender certificados. Estou só querendo dar uma passeada pela legislação. No mundo todo, a maior aplicação de certificação digital é falar com o governo, entregar a declaração do imposto de renda, fazer o batimento dos impostos. Depois vem a questão da justiça. No Brasil, ela é cruel. A gente tem 25 milhões de processos por ano e um déficit de 120, 130 milhões de processos que estão em papel, voando para lá e para cá. E uma justiça lenta é ainda pior do que uma inflação galopante. O sistema de saúde também é um grande economizador com assinatura digital, com certificação digital. E o cartório eletrônico, a gente vai falar mais de cartório. A CertiSign tem 750 funcionários, 3 mil funcionários indiretos. A gente tem uma rede de 2.200 pontos. Esses pontos também não estão gastando dinheiro do Estado brasileiro. São particulares e não precisam ser cartórios. O Cal falou isso. Eu vou ali no cartório e faço. Não é assim tão fácil. Tem cinco tipos diferentes de cartórios. Eles têm seus interesses também. Tem toda uma territorialidade. E eles têm uma função, que é fazer prova, construir elementos para que você possa acionar alguém, para que você vá buscar os seus direitos. Transferir um imóvel, nem sempre a conveniência é uma coisa boa. Transferir um imóvel precisa ser um processo cuidadoso. Precisa ter tempo. Se vocês estão estudando a Inside Chain, estão estudando Time Lock. Como é que você vai fazer um contrato inteligente funcionar e as pessoas atuarem direitinho? Tem que colocar salvaguardas. Se fulano não fizer isso em tanto tempo... Dançou. Eu tinha treinado uns palavrões aqui para ficar mais... Bagarai. Véi. Carai. Então, dançou. Essa é da gira da minha geração. Michou. Algumas coisas precisam demorar. Por quê? Para dar segurança. Conveniência e segurança. O Edilson sabe que é um especialista em segurança. Não combina. Bom, nossas unidades de negócio. Varejo. A gente entrega quase 150 mil certificados por mês. Tem uma série de produtos. Certificado de servidor. que é a âncora da internet, do comércio eletrônico, do internet banking. É SSL. Certificado de servidor. Também tem outros tipos de certificados, como de código. Temos o portal. Temos agora um investimento brutal em biometria. Não sei se vocês sabem que, para emitir um certificado digital, você agora, quando vai em um posto de atendimento, é recolhida a sua biometria facial e a sua impressão digital. E a ICP Brasil vai usar isso para resolver fraudes que têm acontecido, que podem acontecer. Aí falamos do certificado digital, ICPF, CNPJ. E é uma outra coisa interessante. O Carl também falou, não, mas só a autoridade certificadora pode fazer. Não, isso foi o Edilson. De verdade, não é. Quem faz a sua identidade não é a CertiSARM. ou a Serasa. É a Secretaria de Segurança Pública. No Brasil, é a polícia. É a polícia que diz, no Brasil, que você é quem você diz que é. Colhe as suas digitais e faz um documento de papel de segurança que nem sempre, em cada um dos estados, de um estado para o outro, às vezes, a segurança é maior. Quem tem identidade no Rio de Janeiro, por exemplo, quem viu, já tem uma série de elementos de biometria. O Denatran tem uma enorme base biométrica, igual a do TSE. Então, não é a certificadora. O que a certificadora faz é executar um procedimento de verificação de documentos, colher a biometria e fazer um trabalho tecnológico. Então, ela é meio processo, meio tecnologia. Isso aqui é um produto que eu estou aí. A minha BU é responsável, que é o portal de assinaturas, que faz assinatura digital com certificado ICP Brasil. Faz também assinatura eletrônica, gravando um vídeo, gravando uma voz e colocando uma assinatura digital de uma chave que está guardada em um bunker de alta segurança com um procedimento específico, que é o que... O processo americano, por exemplo, é o ISAI, na assinatura eletrônica, é você colocar controle de integridade nas evidências de uma contratação. E aí, quem é que faz a garantia? Quem é que garante? Quem forneceu a tecnologia. Funciona lá para eles. Para nós aqui, está começando a funcionar que vende-se seguros. Tem duas normas do Banco Central, 4474 e 4480, que dizem que pode. Certos tipos de contratação se pode fazer com essa assinatura eletrônica. A gente tem uma app que guarda o certificado digital no celular. É o Mobile ID. Inclusive, eu trouxe aqui uns vouchers. Se der tempo para as perguntas, eu vou distribuir quem quiser um e-CPF no celular. A gente está movendo isso também para a nuvem. O ITI, estamos aí numa discussão do certificado na nuvem. O certificado no celular é uma wallet. Só que a wallet de Bitcoin, de criptomoedas, ela faz derivação de chaves, ela tem um processo um pouco diferente. Esse é um processo mais simples, mas o desafio da segurança é o mesmo. E agora isso vai para a nuvem. Bom, eu acho que eu fiquei muito tempo na apresentação. Desculpe, espero que eu ainda tenha 10 minutos, 15. Isso aqui são os clientes do portal. Olha aí, o metrô do Rio assina com a gente. A Câmara de Comércio de Energia Elétrica assina 3 mil contratos de troca. Todos os operadores, distribuidores assinam contratos de valores enormes até 2045, usando nossa ferramenta. Bom, o que é a identidade? Para o governo, e no Brasil isso é meio cruel, é o seu número na Receita Federal. Na verdade, não é. A nossa identidade é... A jurisdição é estadual, como disse a polícia que entrega. Mas, desse primeiro documento, hoje você já recebe o número de CPF, Receita Federal do Brasil. O INSS, o seu número de benefício. O Fundo de Garantia, também o seu número de benefício, onde o seu empregador coloca dinheiro lá. É um dos maiores bancos de dados do mundo, esse FGTS na Caixa Econômica Federal. Fabuloso. Então, a gente é alguma coisa, a gente é alguém, a gente é uma chave, a gente é um registro. Em cada uma dessas entidades, isso não somos nós que nos definimos. De alguma maneira, eles nos definem. A relação que a gente tem com eles nos define. Outra coisa que pode ser uma identidade é a coleção de minúcias para a identificação pela máquina. Cada vez mais. Isso é cruel. Vocês sabem, no Brasil, já em sete grandes cidades, tem biometria facial no ônibus para resolver problema de necessidades especiais, subsídios a pessoas com necessidades especiais. têm uma definição antropológica, que é o que é específico de uma cultura, de um grupo, de uma comunidade. E têm uma definição tecnológica, quem opera o sistema, quem é reconhecido ou é operado por eles. Cada vez mais. Têm uma pesquisadora americana, a Kate O'Neill, ela tem um livro maravilhoso chamado Weapons of Math Destruction, Armas de Destruição Matemática, que é os algoritmos na rede sabendo quem a gente é, mostrando para a gente um mundo de acordo com o que a gente pensa. Então, operado por ele, é um pouco isso. E identidade para o sistema começou lá nos anos 60 com o sistema Multics, multiusuários, porque aquelas senhorinhas... Quem viu aquele filme maravilhoso das computadoras humanas? Elas estavam lá numa máquina que não tinha operador diferente naquela máquina. Então, identidade é um conceito fluido, tem uma definição filosófica, psicológica, antropológica, é muito amplo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o indivíduo jamais passa pelo processo que a gente passa para tirar um RG. O sujeito só entrega as digitais quando a polícia prende ele a primeira vez. Não tem isso de pegar a coisa. Não tem isso de identificar o sujeito. Isso que o Edilson estava falando de ser... Ou o Joel estava falando de ser reconhecido para os meus pares. Minha identidade é criada por quem? Sim, com certeza. Isso é um pedaço importante também da identidade. Na tribo, lá no paleolítico, quem a gente mata, quem a gente não mata, quem é o bode expiatório, quem a gente vai escolher para matar para melhorar o humor das pessoas. Isso é identidade. Às vezes, a identidade vai contra a gente, porque define... Ah, aquele é bicha, aquele é gay, olha aquele outro lá. É terrível ser identificado, ser operado. Então, identidade é um troço complicado. O que é uma PKI? Olha só esses loucos. O Carl falou que o Paul Baran estava em um projeto do governo americano para fazer. Não, ele não estava. Sinto muito, Carl. Isso aí foi em 1968, 1969. Paul Baran é em 1962, 1963. Paul Baran é roteamento. Esse povo... E ele e o outro cara na Inglaterra, um é roteamento, o outro é paquetização, os dois grandes gurus da internet. Quanto tempo antes? Ele... A ATT, os incumbentes da época, as operadoras de telefonia, quiseram matar eles. Porque, imagine, é o problema, não é? Disruptar o sistema telefônico? Não, não. Então, por quê? Porque o sistema telefônico tem cento e tantos anos. Nos anos 60, já tinha quase 100 anos. Em 1876, 1889, Dom Pedro II esteve com o Graham Bell. Foi um dos caras que testaram o telefone. Sabiam disso? Quem sabia disso? O sistema telefônico é poderosíssimo. E, nos anos 80, na Europa, eles inventaram essa história do X500, o X509, o nosso certificado digital. É outro vovozinho, igual o PKCS-1. É um verdadeiro dinossauro. Só que ele é um dinossauro que está vivo. Está vivo em montes de jurisdições, como a gente vai ver. E a ideia era dar uma identidade para tudo. Como hoje a gente fala em IoT. Se eles tivessem vencido, o endereço não seria o 92.168.1.1, se você está em uma rede local, ou 10, sei lá, um número IP, ou o www.qualquercoisa.com. Seria isso. Country name, state, locality, tudo com barras. Eu vivi isso aí. A gente teve que escrever um correio eletrônico chamado X400, que os endereços eram... Olha só, às vezes viver muito não é uma boa ideia. E tinha um monte de problemas, mas a alternativa é difícil. Tem um monte de problemas. Você precisa de um identificador pessoal, um identificador único, unívoco. Só que tem um problema. Existem homônimos. É aí que entra o CPF. É aí que entra... Eu preciso de um identificador único. Por quê? Porque eu preciso ligar uma pessoa em uma chave pública. E aí também tem problema de legislações que não gostam de anonimidade. Nem a Constituição brasileira proíbe o anonimato. Foi a minha treta. Nossa treta, não é, Diego? Essa treta é inesquecível. Olha aí, ela me trouxe aqui. E a outra coisa é que esse dinossauro precisa de um terceiro de confiança para assinar a sua chave privada. Um sistema hierárquico. Porque o mundo era hierárquico. E aí entra a autoridade certificadora. E é também um problema de terminologia. Porque authority, em inglês, não é autoridade como em português. É departamento. Só que aí, quando chega aqui, nós, tão patrimonialistas, tão burocratas como somos, já chamamos de autoridade. Então, regulamentos e leis que definem os processos de identificação, guarda de evidências, controles físicos e digitais para criação, uso, renovação e revogação de chaves. O problema da biometria é que você não revoga a biometria. Você não consegue dizer assim, essa não é mais a minha cara. A não ser que você vá fazer uma operação plástica. E a sua identidade, a sua digital. O certificado você revoga. O que o certificado realiza? Autenticar sem teclar o nome. Você põe o certificado, a máquina lê, e ela já sabe quem é você. Depende do que está escrito lá dentro. Ele também tem proteção das informações agregadas àquela chave pública, porque há tal da assinatura. A assinatura digital te entrega dois serviços. Diz quem está dizendo que aqueles dados correspondem àquela chave pública e também protege aquele conteúdo digital contra alterações que o Edilson tão bem descreveu. Ele também permite que você guarde a chave privada em um hardware específico. A gente vai ver que depois isso nem sempre é uma solução. Às vezes, é um problema. E você tem senha local, assinatura digital, um dispositivo que você põe no bolso e vai embora. Isso é bom para funcionário público. Montes de casos de fraudes no Brasil é de gente que ficou com senhas de funcionários da Receita, do INSS, da Prefeitura, do governo. Os problemas com a certificação. a gente viu os trabalhos naquele conceito de que trabalho que o produto realiza. E aí, que problema que ele traz? No Brasil, ICP Brasil, logo no começo, os caras falavam que o documento único põe todos os números. Põe o CPF, o RG, o número da carteira do documento para a eleição. Não é uma boa ideia. Wrong answer. Por quê? Porque você distribui essa informação se ela não estiver criptografada. Depois, você tem o problema de não uniformização do tratamento. Isso é um problema da internet. Lá atrás, em 1994, 1995, Netscape, Microsoft, Sun, não conseguiram chegar a um acordo sobre como o browser ia tratar esses conteúdos criptográficos. É por isso que o Edilson teve que criar uma coisa no browser. E a CertiSign também tem plug-ins que vão tratar o certificado, vão tratar as chaves, vão fazer tratamento criptográfico. Eles conseguiram concordar só no protocolo de servidor para fora, não para dentro, não do usuário para o sistema. E também tem um problema de padronização dos dispositivos de guarda de chave. Todo mundo sabe que os certificados, que os smart cards foram, durante muitos anos, uma solução em busca de um problema, como talvez hoje o blockchain seja. O uso da chave privada para produzir uma assinatura depende da execução de programas que não são necessariamente visíveis pelo usuário. E aí você tem o ataque do visualizador, o problema do visualizador, que é essa máquina está assinando o que eu estou vendo ou ela está assinando outra coisa? Então, dispositivos, a gente vê a Treasurer, a Ledger, você tem dispositivos que têm um visor que você pode ver o que a máquina vai assinar, porque, afinal de contas, como mais sofisticado for o dispositivo, menos visível é o que ele está fazendo, você só vê o que ele te diz que ele está fazendo. As diferenças entre leis, de leis entre os países impedem a utilização dos certificados de um país para o outro e até a uniformização dos processos de identificação de indivíduos e empresas. Isso que o Edilson falou, que a ONU tem o projeto ID 2020. Ela está tentando isso faz 25 anos. Tem lá um citral, a Lei Modelo dos Contratos Internacionais. Estou falando muito rápido, desculpe. Muito rápido. Está muito chato. Então, essa questão de uniformizar o processo é fundamental. No caso dos passaportes, a gente já tem. Tem uma organização, a ICAO, a International Civil Aviation Organization, tem um padrão de biometria, tem um padrão de codificação. Essas coisas demoram décadas para serem definidas, colocadas em ação. Claro que, com a internet agora, um ano é uma década, ou talvez dois. Aqui, uma visão das leis. O que vocês veem em azul são os países da common law. O que é a common law? É o que os ingleses, os americanos, em geral, e a Austrália, como eles enxergam a lei? que não precisa estar escrito que uma coisa é errada para alguém ser condenado por aquela coisa. Não precisa estar tudo definido nos mínimos detalhes. Tem uma noção de que o juiz faz a lei, é a lei dos comuns. E o que está em vermelho é a lei civil, que vem lá do direito romano, que é a que temos no Brasil, tem-se na Europa, na Rússia e, surpreendentemente, na China. E que tem 80% do mundo é lei civil. E, nesses lugares, PKI, o certificado digital, é a ferramenta de identificação digital, com processos diferentes de um para o outro, processos de identificação, jurisdições diferentes, sem leis internacionais de mútuo reconhecimento, que é o que deve acontecer ao longo dos anos. Bom, identidade na internet. As grandes plataformas já identificaram todo mundo. Os americanos não entregaram os digitais para a polícia, como nós fazemos e como na Europa também eles fazem, e na China eles fazem, e na Rússia eles fazem, mas o Facebook já mapeou todo mundo. O DeepFace, o algoritmo de biometria facial do Facebook, tem 97,5% de assertividade. É estúpido, é uma coisa louca. O Google também, ele sabe tudo da gente, nisso o Carl foi muito feliz na apresentação dele, que aliás é maravilhosa, eu falei que isso aqui não era, aquilo não era, porque quando você fala muito, igual eu estou fazendo aqui, a chance de errar também é muito grande. E aí todas essas plataformas já têm a nossa identidade. E esses frameworks, que também, eu estou acompanhando isso desde lá em 1998, como disse, os caras vêm construindo, a última é a FAIDO, Fast Internet, Fast Identity Online, em que eles vão tirar o protocolo do meio do caminho. Para esses sistemas todos, em geral, a chave primária é o quê? É o e-mail e o número do celular. Por isso aí você pega o cara em qualquer lugar do mundo. Mas a gente tem outras chaves primárias com o celular e as redes sociais. Agora a gente tem a biometria facial, por causa das selfies, os elementos de identificação do celular, que te permite criar uma assinatura daquele dispositivo. E você tem mais do que isso, você tem o grafo dos relacionamentos dos indivíduos, você tem os assuntos que lhes interessam, as marcas, as causas. Ou seja, realmente a gente está completamente involucrado nessa bolha e devidamente identificados por todos os players que querem obter algum relacionamento com cada um de nós. E aí vem a identidade no blockchain. tem pelo menos esse artigo famoso que traz esses logos e tem muitos, tem pelo menos 22 que eu contei nesse artigo. Eu vou falar dos mesmos que o Edilson falou, que são muito interessantes, o Beach Nation e o Youport, ele falou, e vou falar de dois outros. Muito rapidamente, porque daria para falar bastante, mas eu quero tentar uma conclusão. Então, o Beach Nation, como ele disse, muito interessante para soluções de refugiados, ele tem essa visão de ser uma identidade soberana global. o primeiro registro de casamento foi nesse sistema deles. Eles têm um outro sistema porque ele está evoluindo desde 2014. Há controvérsias, tem gente que diz que ele não está evoluindo tanto, porque é como no caso do Bitcoin, é uma coisa que resolve um problema, muita gente quer opinar, quer participar, e aí é difícil, é igual a engenharia de software, é sempre um problema de comunicação. Quem vai determinar o futuro disso, a direção disso? Então, agora, esse segundo sistema está no Ethereum, já fez registros de títulos de propriedades de terra, certificados de nascimento, e pode fazer, pode executar acordos entre partes e tem também um objetivo de resolver disputas entre terceiros. Tudo o que precisa do registro, tudo o que se precisa comprovar, tem uso no blockchain. Pode ser pensado uma solução no blockchain. E esse sistema de apoio a refugiados com o blockchain ID, que cria entidades com funcionalidades para cidadãos e embaixadas, e a coisa da Estônia, que criou esse registro notário público. Quem viu o bug terrível na biblioteca da Infineon? 750 mil cartões inteligentes foram apontados com problemas numa biblioteca, num hardware. Imagine a Infineon, a companhia de chips, é uma das principais que fornecem CPUs para smart cards. Uma grande tragédia. O Blockstack é outro muito interessante, que está também focado nisso de usar serviços de produzir aplicações, e a identidade é uma parte disso. Por quê? Porque é quase inseparável do serviço que um produto, a aplicação vai entregar, definir quem é que está recebendo aquele produto, que está recebendo aquele serviço. Então, isso é um framework que permite construir aplicações usando JSON Web Tokens, REST para lá, REST para cá, é um povo muito louco esse Blockstack. Então, ele faz esse sistema cruzado de identidades entre aplicações e permite que o sujeito proteja, guarde, leve nomes, chaves públicas e locais para armazenamento. E permite registrar esse tipo de entidade, pessoa, empresa, site, software, que pode conter chave pública e chave privada e atestados de gente para gente, de organização para gente, de terceiros para indivíduos para atestar e verificar identidades. E é reputado pelo artigo que eu li, eu estou aqui reproduzindo, eu não sou especialista no Blockstack só para dar uma visão geral, é o mais popular com 50 mil usuários registrados. Mais popular lá, eu também sou usuária do Mudamos, que é uma ideia incrível, e que bom que já alcançou 500 mil downloads. Parabéns, Edilson. Esse report também é muito interessante, é um autosoberano, ou seja, as pessoas definem sua identidade, é baseado no Ethereum, tem um conjunto de contratos inteligentes, e esse é bem legal, se alguém quiser, eu e a Solange aqui estamos estudando Ethereum, e aí você vê que ele tem lá dois ou três contratos inteligentes para resolver problemas que a PKI resolve de recuperação de chave, que a gente vai falar um pouquinho. então ele tem vários tipos de contratos para dar conta do ciclo de vida daquela identidade, uma biblioteca para você adaptar aplicações e uma app do celular. A app guarda chaves, os contratos inteligentes operam a identidade e tem lógica para recuperá-la em caso de perda do dispositivo, ou seja, a sua identidade não é a chave pública, mas a sua identidade é um identificador que o sistema gera num contrato lá, num proxy, num contrato intermediário, de tal forma que se você perder o seu celular, você indica pessoas que vão ajudar o sistema, que vão dizer para o sistema é a Teca, pode fazer uma nova chave para ela, não precisa perder o processo de identificação que foi feito anteriormente. É muito engenhoso, bastante engenhoso. Novamente, pode-se registrar pessoas, empresas, entidades, instituições que são criadas e controladas por seus usuários e não dependem da validação ou verificação de terceiros. E os usuários podem controlar os seus dados e entregar seletivamente os dados, que é o que todo mundo sonha, privacy by design, privacidade por projeto. Em vez de pegar um formulário enorme cheio de dados da pessoa, só perguntar se você tem mais de 18 anos ou você tem mais de 60. Só a informação que você precisa e não tudo. Aqui no Brasil você não pode comprar um livro que te pedem um CPF. Uma coisa impressionante. A sanha verificadora. E o Civic, que o Edilson falou, que é muito interessante também, vale dar uma passeada, tem um vídeo ótimo que explica tudo, mostra o app e que pretende também ser uma tecnologia de verificação de identidade descentralizada ou distribuída, ainda descentralizada, era o que estava no... E que levantou um mundo de dinheiro, tem dois tipos de conta, tem um serviço freemium, que te dá um milhão de dólares de uma pólice de seguro contra a identity theft e monitoração do mercado negro de identidades. E se você paga R$ 2,95 por mês, eles te dão alertas de birô de crédito, de que alguém está verificando sua conta, sua identidade para fazer uma compra. A gente tem no Brasil, a Serasa tem um produto, acho que vocês conhecem, o Me Protege, Alguém aqui conhece? Eu já fui vítima de identity theft, então eu tenho também. Porque no Brasil a chave primária é o CPF, se o sujeito está testando o seu CPF é porque alguém está pedindo alguma coisa em seu nome. Ele é menos um sistema de identidade e mais um sistema de proteção de identidade. E a gente tem uma lei sendo discutida no Congresso, tem muita gente boa ajudando nessa discussão, a gente precisa de uma lei de privacidade bacana como é o GDPR na Europa, que vai ser obrigatória a partir de abril, maio do ano que vem. E aí, o que o Edilson falou, os caras levantaram 33 milhões de dólares com uma aplicação que ainda não tem usuários, mas já tem o que mostrar e tem o white paper. Muito bem, o que todos têm em comum, indo para a conclusão que vocês já devem estar cansados também. Todos eles dependem de uma massa crítica de aplicações para atrair usuários. E todos eles precisam de uma massa crítica de usuários para atrair aplicações. É o velho problema do ovo ou a galinha, das plataformas de múltiplos lados que implementam sistemas de matchmaking. Tem um livro maravilhoso dos caras do MIT falando de sistemas de matchmaking, Uber Matchmaking, Airbnb Matchmaking, um monte de sistemas que a gente tem hoje. E não é um sistema... Só é novidade chamá-los de matchmaking, porque, se você vai lá e lê, você vê que os shoppings, os mercados, o suque árabe, ou o mercado que tem um monte de lojinhas, é um sistema de matchmaking. O dono do mall, o dono do mercado, ele não está... O cliente dele não é quem está comprando. é a relação entre quem está comprando e quem está vendendo. O produto dele é indireto. Então, é essa dificuldade de encontrar que trabalho esse sistema realiza, para quem ele realiza, e como eu faço esses caras escolherem esse lugar. Então, por enquanto, o caso de uso criptomoeda, que eu estou bem abrangente, encontrou essa solução. e o fez abstraindo a identidade e deixando-a fora do sistema. Com efeito, no Bitcoin não tem identidade. No Bitcoin tem múltiplas chaves públicas. De quem são essas chaves públicas? Não sei, vou ter que fazer uma correlação, vou ter que rodar um sistema para descobrir onde que entrou, onde que saiu. Algumas não vão para lugar nenhum, quando a gente quer matar dinheiro. ou quando tem aplicações em que isso é necessário. Então, agora, criptomoeda, isso está resolvendo um problema. Que problema que está resolvendo? Esse todo que a gente passou o dia inteiro aqui ouvindo. Mover valor de um lugar para o outro. Essa é a aplicação fundamental. Vai dar para escrever outras coisas em cima disso? Com certeza. Acredito que sim. Estamos aqui para isso. Então, é isso aí, pessoal. Obrigada. Oi. A minha dúvida é qual a dificuldade da CertiSign e outras empresas? Eu trabalho com, eu já fiz vários produtos usando a interface do Edilson para a parte de autenticação. qual o problema de liberar uma API com um SDK para outros desenvolvedores fazerem a aplicação utilizando os procedimentos de autenticação e certificação da CertiSign? A gente tem, chama CertiLogin. É só olhar no nosso site, é um módulo que você coloca na aplicação, na sua aplicação, é uma biblioteca, uma pequena biblioteca que faz o parcer do certificado e encontra o número do CPF no certificado ou o e-mail ou o nome, o dado que você quiser. Tem lá no site, eu vou, depois você me dá, eu te mando o link. Você ganhou um certificado ICP Brasil no celular? Consegue? Temos na API do portal também, é freemium também o portal. Tem uma API, tem uma estratégia de API, a gente tem muitas, várias empresas que estão usando a API, especialmente no segmento de saúde. Beleza. O Amorim, pela manhã, ele falou de empresas como, por exemplo, Uber, o Airbnb, empresas grandes, empresas que centralizam serviços. Eu vejo a CertSign hoje, no meu entendimento, como uma empresa que centraliza a emissão de certificados. É uma das empresas, das várias. E, assim, o que que, eu vi também o Edilson falando sobre WebTrust. Eu queria entender o que a CertSign está fazendo nesse momento para poder integrar o serviço dela e tornar os serviços mais descentralizados utilizando a blockchain. Bom, são duas perguntas. A gente ainda não, a gente, com certeza, vai fazer registro no blockchain do Bitcoin, no blockchain do Ethereum, está estudando o Ethereum para trabalhar com contratos inteligentes, buscando aplicações em saúde, em Gov. Uma parte importante da minha área é uma área de aplicações e aplicações de identidade. o core da empresa, que é a certificação digital, esse é um negócio extremamente regulado. O ITI, o Instituto de Tecnologia da Informação, tem regras muito precisas sobre o que a gente pode fazer com os dados que a gente obtém dos clientes. A gente não pode vender, a gente não pode spamear, a gente tem uma série de regras, essas regras todas são públicas, estão na internet, todos os números do sistema estão na internet. Então, está centralizado porque o governo está centralizado, porque a nossa legislação aponta para isso. Mas, com certeza, aliás, não sei se você viu, 55% dos certificados são de empresas. Então, as empresas, se pode obrigá-las a muitas coisas, elas estão submetidas ao código tributário, a regras muito estritas e a certificação está muito em função delas. A grande, aliás, eu esqueci de falar isso, nós temos uma grande, eu falei dos bancos e não falei, a nota fiscal eletrônica assinada com certificado de CP Brasil é um grande, é um case mundial. Os caras da ONU estão estudando, os caras da OMC estão estudando. Na Europa, agora, vai começar a ser obrigatório nota fiscal eletrônica e nós já fazemos isso há 10 anos. O Chile foi pioneiro e faz a 12, a gente faz a 10. Bilhões de documentos foram feitos assinando digital. Então, tem uma centralização? Sim, ela é um reflexo da nossa sociedade. A CertiSight tem 39% de market share, ou seja, 61% do mercado está dividido entre outras 20 certificadoras. Diga, quer um certificado? Mais uma pergunta. Depois falamos mais sobre isso. Opa, voltou. Uma pergunta meio polêmica, que, na verdade, oi, oi, por ter trabalhado conseguiu me responder. Browsers tiraram o certificado raiz da ICP Brasil do seu pool de certificados. Essa história aconteceu alguns anos atrás e ninguém nunca conseguiu me responder exatamente o que aconteceu. Talvez você consiga. não é que tirou. Tem um processo delicado para colocar a raiz âncora, uma âncora, uma ancho root, uma raiz âncora no browser. E você tem, os fabricantes de browser, eles têm uma associação chamada CA CAB Forum, CA Browser Forum, certificadoras e esse CAB Forum tem lá o Google, a Microsoft, a Opera não tem mais, mas a Mozilla, os fabricantes de browser e as autoridades certificadoras. Lá atrás, o processo era, você tem que fazer uma auditoria, você tem que buscar uma certificação WebTrust, você tem que, tem lá um procedimento, para colocar. No caso da Microsoft, tinha uma taxa para pagar. Por exemplo, logo que a CertiSign foi criada, em 1996, ela não estava no browser, ela demorou quatro anos para chegar no browser. Quando ela chegou no browser, ela tinha feito um acordo com a VeriSign, que ainda era a certificadora, agora ela é a empresa que vende domínios, porque ela vendeu a parte de certificação para a Symantec. Então, tinha processo diferente em cada CA, mas o ITI tem trabalhado com o CAB Forum, com os fabricantes de browser para colocar a raiz brasileira neles. A última vitória foi com a Adobe, porque a Adobe tem um repositório próprio de raízes, de âncoras, de confiança, ela não acredita no browser. E o ITI conseguiu colocar. Agora, a gente vive, talvez, o pico da maturidade do SSL, não do protocolo, mas dos certificados SSL, como a gente conhece. O Google abriu uma guerra sem quartel contra a estrutura hierárquica dos certificados SSL, desde que a China andou personificando os endereços dele para olhar contas do Gmail. Então, todas as raízes de autoridade, de governos, ficaram sob suspeita e ficou muito complicado. Então, isso aconteceu dois, três anos atrás, quando houve esse ataque e, gradativamente, os caras tiveram que negociar para dizer que não é a China, tem um processo que é transparente, olha aqui, quem você quer que venha fazer auditoria e assim por diante. Mas, o Google criou o Certificate Transparency em que ele quer tirar do repositório do sistema operacional essa funcionalidade e criar um protocolo em que a aplicação, em que o browser vai perguntar para vários, seriam notaries, notários eletrônicos, em que as autoridades certificadoras têm que registrar os seus certificados. Essa é uma das coisas que ele fez. Outra coisa que ele fez foi fazer pinning, certificate pinning. Em vez de acreditar na raiz, ele marca qual é o número de série do certificado. Eu não abri aqui para vocês os formos dos campos para não cansá-los ainda mais, mas cada certificado tem um número de série e aí ele sabe quais são dele e ele não abre mais nenhum outro. E, por último, tem várias proposições aí no IETF. Aquele menino maravilhoso, o Moxie, Moxie Marlin Spike, o cara do Signal, o cabeludão, que é uma figura, tem um protocolo maravilhoso também para resolver essa questão da centralização e da hierarquização das âncoras de confiança do browser. É muito técnico, mas preciso me exibir aqui. o seu certificado está ali, viu? Maria Tereza, como diretora de inovação e a entrada de novas tecnologias agora no mercado, como você vê que os produtos CertiSign vão mudar em relação aos próximos anos? Como você vê essa mudança? Se vai ser muito radical ou se vai ser mais ou menos do jeito que a gente conhece hoje os produtos? Acho que vai mudar, sim. Vai mudar porque é muito vibrante esse universo do Bitcoin, do Blockchain, do Ethereum. Eu estive em Barcelona, até vocês viram minha mochila com o meu chefe no Congresso de Mobile, e, por acaso, a gente foi lá na coisa de startups e estava a diretora de inovação do Banco Sabadell entrevistando Vitalik Buterin. Eles estavam lançando a Ethereum Enterprise Alliance, o consórcio de montes de empresas e bancos que vai desenvolver blockchain em cima do Ethereum. E ele é um banqueiro e uma figura inteligentíssima, já programou lá, também é da minha geração, e aí já programou a PL, lá nos anos 70. Ele virou e falou... O sujeito abriu a boca, o Vitalik falou duas frases e ele virou e falou que é um gênio. E é, porque consegue falar uma linguagem, ao mesmo tempo que consegue escrever um paper fabuloso, consegue explicar o que está fazendo. Está tudo em open source, está tudo na rede. Então, é muito... A barreira de entrada é muito pequena para construir e, com certeza, a gente tem que escrever. Então, eu vejo esse mobile ID que eu estou aqui pedindo para vocês fazerem o certificado, experimentarem, criticarem, mandarem sugestões. Tem muita coisa para fazer. Pode ser uma wallet poderosa. Ele fala com dispositivos criptográficos, micro SDs com smart cards embutidos, fala com leitoras Bluetooth. Ou seja, a gente pode vir a ter uma wallet muito poderosa. A gente tem muita tecnologia de mexer com HSM. Muitos dos vazamentos em exchanges é de tratamento ruim, sem grandes garantias, de chaves, de chaves privadas. Então, gestão de chaves é uma direção importantíssima. O ITI está implementando agora um protocolo de gestão de chaves que todas as certificadoras vão ter que ter. E a gente está indo nessa direção. Muita coisa está acontecendo no horizonte da criptografia. Tem gente que diz que em quatro anos a gente vai ter o computador quântico. O NIST, o National Institute of Standards and Technology, lançou um concurso para escolher os algoritmos que vão ser resistentes à computação quântica. Então, já o Shamir, eu assisti e falo imagina, só em 2032. Se acontecer, vai ser em 2032. Mas, como saber? Então, tem muita coisa no front. Nosso negócio vai mudar. Por quê? Porque, para as empresas, se pode exigir que se certifiquem porque elas vão emitir uma nota fiscal, porque elas têm obrigações e tal. Para as pessoas, não. Criar obrigações para as pessoas é como criar novos impostos. Então, você tem que entregar mais trabalho, entregar mais serviço para que as pessoas queiram usar a ferramenta. E, por que não? Eu não toquei isso aqui porque ficaria muito longo, mas, numa próxima apresentação, eu pretendo mostrar que tem dois ou três movimentos internacionais de espelhar a PKI na blockchain. Parece um... Mas é possível. Quer dizer, com essa coisa de guardar na rede o IPFS, o Interplanetary File System, não tem mais sentido você pensar num bunker. Como disse o Edilson, como o Carl falou também, a questão do ponto único de falha. Se está espalhado, é resistente a muitos tipos de ataques. Então, para a gente, é um desafio. assim, o portal. O portal, ele é, ele pode ser, ele é um manipulador das chaves, das chaves de wallet, das chaves na wallet quente, numa nuvem. A gente tem todos os dispositivos, toda a aplicação. Isso é uma coisa que faltou na minha conclusão, que é assim, a coisa cripto, ela, ela, a máquina vai fazer. Por quê? Porque a gente depende da máquina. Ninguém vai calcular, ninguém vai fazer a criptografia do hash usando a chave privada, porque é fazer exponenciação com números enormes. Ninguém vai fazer isso na mão. A gente precisa da máquina. Agora, tem várias camadas e eu acho que a dificuldade realmente é a usabilidade, é explicar para o usuário o que aquilo significa, como ele tem que proteger o bitcoin. As pessoas estão pondo dinheiro nisso e elas podem perder dinheiro. Então, a gente tem que explicar melhor para elas como usar isso. Maria Tereza, a minha pergunta é um pouco assim, mais pessoal, meio abobinho, sabe? Mas, porque as pessoas da área de tecnologia, geralmente, elas se sentem orgulhosas de falar do que inventam, do que fazem, do que desenvolvem. Por que que ninguém assume o desenvolvimento dessa tecnologia toda? Por que que ninguém assume o desenvolvimento de toda essa tecnologia? Ela é anônima. Agora, eu não sei mais se é do blockchain ou do bitcoin, porque, no sul da área, estou meio confundo. Não, ela não é anônima. No caso do bitcoin, o Satoshi, o Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem ele é, se ele é um grupo de criptógrafos ou se ele é uma pessoa. Mas, no caso do Ethereum, todo mundo sabe e das outras altcoins. Não, eu falo do bitcoin, tem alguém que fala assim, não, foi eu que determinei isso aqui? Apareceu um sujeito que dizia que era ele, um australiano, acho, mas descobriu-se que não era. Não é a primeira vez na área, porque cripto tem a ver com matemática, e não é a primeira vez que em matemática acontece uma coisa assim. já ouviu falar de Nicolas Bourbaki? É um pseudônimo de um grupo de matemáticos franceses que, lá nos anos 40, 30, 40, reescreveu os fundamentos da matemática, se escreveu quatro livros fabulosos e tal, mudando tudo, porque os caras ainda estavam brigando lá com o Russell, com os construtivistas e tal. Então, é uma coisa assim, meio de gente louca mesmo. O matemático tem outra cabeça, não tem aquele russo que ganhou a medalha Fields e não foi receber? Então, os matemáticos gostam de pensar que estão entregando alguma coisa para... Não sei, é a minha hipótese. E eu acho também que tem muito dinheiro nisso. Você sabe, tem um livro maravilhoso chamado Heroes from Computer Revolution, que conta... E tem um outro livro do Stephen Levy também, que é a... como se venceu a guerra contra a proibição de venda de cripto. Porque, nos anos 90, vender criptografia... Os americanos não podiam vender criptografia. O Clinton, olha só, um democrata, criou uma lei chamada ITAR que impedia de vender cripto. E, antes disso, era mais terrível ainda. Todo mundo viu o filme do Turing. O Turing tem, além de ser o pai da ciência da computação, do cara que tem contribuições para essa coisa de cripto. E era proibido. Então, esse livro, Heroes from Computer Revolution, e o outro, do Stephen Levy, sobre a guerra, a Crypto Wars, que parece que a gente vai viver outra Crypto Wars agora. Todo establishment americano de tecnologia teve que virar para os governantes e dizer, meu, os israelenses estão vendendo, os australianos estão vendendo, e nós não estamos vendendo. Por quê? Porque os caras classificaram cripto como arma. Então, acho que isso que a gente está vivendo agora, a gente no almoço estava falando de segue o IT2X, Bitcoin versus 2X, é apaixonante, é uma discussão. Você já imaginou? Eu acho que, para ele não ser um pseudônimo, ele teria que ter criado uma fundação, ter feito algo como o Vitale que fez da Ethereum Foundation. Realmente, esse pedaço da governança e do Bitcoin deixou a gente nessa discussão interminável de... Para onde vai? Quem vai vencer? O Core ou os mineradores? Onde estão os usuários finais? Acho que esse problema da governança vai aparecer agora, seja o que for o que vai acontecer. Olá, boa tarde. Gostaria de saber, gostaria que você fosse bem sincera nessa resposta, que blockchain, na verdade, para a CertSign, é uma ameaça e uma oportunidade. Eu falo isso porque, na verdade, o negócio da CertSign é baseado em uma questão totalmente centralizada, que é em um órgão do ITI que processa todos os certificados digitais em dois servidores no Brasil, uma aqui em Brasília e outra em Santa Catarina. Ou seja, é uma coisa que aparentemente é contraditória, uma coisa, o blockchain que é uma questão distribuída com uma coisa totalmente centralizada como quanto é o... Não é... Bom, vou ser bem sincera. É centralizado do ponto de vista das regras, da hierarquia. você tem a raiz brasileira que assina as chaves privadas das certificadoras, que assinam chaves de autoridades certificadoras intermediárias, que assinam as chaves, os certificados, com as chaves públicas dos usuários finais. Mas não são dois servidores, um aqui em Brasília e um em outro lugar. São centenas de servidores, cada certificadora tem pelo menos dois bancos. E esse trabalho de assinar chaves, ele é um trabalho que precisa de bunker, guarda, cachorro, metralhadora, muro, vários níveis de segurança. O Edilson sabe, segurança não é bulletproof. Você tem que colocar... Você tem que criar obstáculos para proteger a chave num dispositivo de hardware. Uma chave que assina 10 milhões de certificados precisa ter segurança adequada. não pode ser tratada como o Mt. Gox tratou as chaves dos seus clientes. Então, essa atividade é uma atividade... Mas ela não é a única. A CertiSign e as certificadoras ICP Brasil provêm um outro serviço que é a última milha, que é reconhecer, ver que a pessoa está viva, verificar os documentos, escanear os documentos, tirar os elementos biométricos, biométricos, Isso, com blockchain, sem blockchain, vai continuar existindo. Por quê? Porque, para uma transação de alto valor, você vai querer o máximo de segurança. Então, existe um pedaço do nosso business que é processo, não é tecnologia, e que está distribuído. tem quase 200 empresas, pequenas empresas de contadores, advogados, corretores de seguro que fazem parte da nossa rede, que fazem essa última milha, com câmera, de circuito fechado, ligados no nosso sistema, auditados uma vez por ano. As duas coisas. Ele é uma ameaça no sentido em que a gente fica tímido de vir numa, você pediu para ser sincera, numa audiência dessas em que as pessoas são libertárias, contra o governo, contra as regras. São, mas ninguém é louco aqui de queimar dinheiro. Existe um mundo lá fora prático, pragmático. Por mais libertário que a gente seja, todo mundo aqui tem conta em banco. Aqui não tem nenhum desbancarizado. A gente está falando essa coisa da Índia. A Índia usa certificação digital. Ela fez o maior projeto de biometria do mundo. O ADHAR identificou um bilhão e meio de pessoas com tecnologia da Safran, que é uma morfoa, agora é OT. O sujeito é identificado biometricamente e, quando ele vai fazer uma transação de grande valor, é verificada a biometria dele, é criado um certificado de um... É um one-time certificate. Assim como você tem um one-time password, é gerado naquele momento um par de chaves que vai ser usado só para aquela transação com os elementos de captura daquela biometria e não vai ser usado em nenhum outro lugar. É PKI, mas é um PKI turbinado. É centralizado? É. É o governo da Índia resolvendo como vai identificar as pessoas para elas terem conta em banco. Porque, se elas não são identificáveis, como é que você manda dinheiro para elas? Já sei. O chave pública de Bitcoin é possível. E eles provavelmente todos têm, muitos deles têm, a maioria deles tem celular. Mas depende, são níveis e níveis de segurança. Depende do nível de segurança que você quer. Aqui. Com o advento da internet na década de 90, nós tínhamos a questão do anonimato. todos nós acessávamos a rede praticamente de forma anônima. E com o tempo, a partir de uma simples conta de e-mail, nós passamos a ser identificados. E como você mesmo referiu, hoje, Facebook, por exemplo, se alguém, ou algum amigo meu postar uma foto que eu apareço mesmo sem querer, ele vai acabar me encontrando. Um dos efeitos colaterais do processo do blockchain, uma das ideias por trás é o anonimato. Porque vem do pensamento libertático. Tanto é que a última alteração do Ethereum, por exemplo, esse fork que está sendo feito, é para dar mais anonimato. Os bancos precisam de anonimato para as suas transações, para as transações das pessoas. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, na sua visão. hoje nós temos um efeito que nós não temos mais controle sobre a nossa identidade e a nossa rastreabilidade. Daqui 20 anos, usando todas essas tecnologias, considerando a hipótese de não existir mais dinheiro fiduciário, acabou o anonimato, não existe mais. Vai ser impossível você fazer uma transação sem ser identificado de alguma forma. Qual é a sua visão sobre isso? Independente da CertSign, como você vê que nós, enquanto cidadãos, estamos caminhando, nós que temos um governo sedento por nos cercar de todas as formas e tomar cada vintém que a gente tem, como você vê esse efeito colateral que muitas vezes as pessoas não consideram a longo prazo? Eu acho que a gente tem que trabalhar para criar regras, criar leis que vão impedir que os caras usem os dados que eles têm. Tem uma startup daquele professor de Stanford, Balaji Sirini Vazan, do Horison Andrisen Horowitz, uma casa de venture capitalists muito interessante. Ele fez um curso com 200 mil pessoas do mundo todo de startup engineering. Maravilhoso. Ele chama 21.com. O modelo, e tem blockchain por trás e tal, o modelo é esse de pagar por consumo. Eu acho que deve ir por aí, seja no flanco do governo exigindo tratamento de dados, proteção de dados. Está se discutindo isso hoje no Brasil e na Europa é o que vai ser colocado como obrigatório de abril e maio, mas é uma equação difícil, vai demorar. Mas também demorou as pessoas usarem cinto de segurança, também demorou que o tabaco seja considerado... É uma coisa para décadas. Hoje, a gente vive uma anarquia, eu diria que a gente vive um laissez-faire, um mercantilismo absoluto dos dados em que os caras têm tudo. Eles têm tudo e a gente nem sabe que inferências os serviços de internet estão fazendo a respeito da gente. Então, acho que a gente vai ter que ser muito mais cuidadosos. Assim como... Não sei se foi o Edilson, alguém disse aqui... Tem que ler o white paper. A sociedade do futuro é uma sociedade de knowledge workers. Se a máquina vai fazer o serviço pesado, a gente vai ter que ser mais estudioso, mais cuidadoso, mais focado. Vai ter que pedir isso para as crianças. Mais focado com a rastreabilidade, mais focado com o que a gente fala. Meu, para de trolar. Por quê? Isso vai ficar... A rede nunca esquece. Então, acho que vai ficar muito difícil. Mas acho que esse movimento, ele está... Essa coisa do libertário, do Estado mínimo, do dado é meu, a gente tem que ir por aí. Na minha geração, lá nos anos 70, teve um movimento, e olha que a gente estava em plena ditadura militar, que era o habeas data, que era quero saber o que o governo tem sobre mim aí nesse banco de dados. isso meio morreu, assim, acho que é um... Mas é tipo, é um tipo da coisa que... Tem uma pesquisadora maravilhosa, ela era da Sun, e aí ela... E aí ela... Ela era... Eve Muller, ela tem um Twitter name maravilhoso, o XMN Girl, eu adoro ela, ela é incrível, vocês vão ver. Ela tem um trabalho com velhinhos de fazer corais, que é uma... Eles cantam só rock. E ela é uma super estudiosa dessa questão de identity. Ela criou um framework chamado UMA, User Managed... User Managed... Esqueci agora o A, eu não dormi um minuto para a noite, ansiosa com esse momento. Desculpem. Mas se chama UMA, Eve Muller, era da Sun, passou pela Forrester, agora está em uma empresa maravilhosa de identity chamada Forge Rock, que está evoluindo um produto que a Sun tinha muito legal chamado Open Sun, Open S-A-M, Open I-A-M, uma coisa assim. E esse User Managed, Authenticator, User Managed, é assim. E tudo que você lê sobre a identity do blockchain é como se os caras tivessem lido a Eve, porque tem que estar na mão do usuário. Ele tem que seletivamente decidir se ele quer que os outros saibam que ele já pintou o cabelo de azul alguma vez ou onde ele estava antes de ontem. Mas ir para esse modelo vai depender de como as coisas acontecem, de dinheiro estar rolando, em que direção e quão espertas as pessoas vão ser no futuro. Última pergunta aí, pessoal. A gente vai ficar aqui. É que não veio o moço. Chegou a fazer? Não fez? Ele tinha pedido para fazer o tempo. Boa tarde. Boa tarde. Estou conhecendo todo esse mundo das moedas virtuais há alguns meses e eu busquei um pouco de história para poder fazer a analogia com o que está acontecendo no mercado. No histórico de mercado financeiro, no ano passado, os Estados Unidos criaram os papéis que até então ninguém sabia o que era, que era o mercado de ações. Ele negociava com os europeus um papel que não dava alguma garantia em outro momento em que trocavam mercadorias. De uma forma muito simplista, a ideia era essa. Hoje, a revolução que nós estamos tendo é a moeda virtual, correto? E um ponto que eu estou entendendo de todas as conversas aqui é o mundo libertário a questão da não identificação da origem, a transação, a ida e a volta dos recursos e me vendo na cabeça a análise sobre a questão estrutural. Na época das ações, houve um reboliço naquele tempo e depois criou-se um regulamento para lastreá-las, correto? Onde se criou as bolsas de valores, etc. No caso da moeda virtual, a certificação digital através do blockchanger, poderia servir de lastreadibilidade para as moedas tratadas no mercado? Acredito que sim. Acho que é um instrumento. Uma chave assinar outra, uma chave privada de um terceiro, não precisa ser uma autoridade certificadora, existem modelos de identity dessas dessas startups que estão aí que vão nessa direção. É como atestar, atestar que aquele business existe, que aquele empreendedor é daquela cidade, que alguém visitou aquela fábrica. Acredito que esses mecanismos de atestar ou assertivas, confiáveis, elas dependem de quem está falando. quem está falando que esse fulano tem uma fábrica de bicicletas em Carapicuíba? Quem está falando isso? Quem vai pagar se não for isso? Posso comprar uma pólice de seguro? Quem eu aciono se ele não for? Quem eu aciono se perder dinheiro? A questão da identidade está muito em cima disso, de contexto. de quem eu levo para a justiça? Quem vai me pagar se não acontecer? Que é o contrato. Por que as pessoas fazem contratos? Para garantir que, se der problema, alguma coisa vai ser feita. E ele não precisa ser assinado digital. Pode ser ter quatro testemunhas e você tem um contrato. Você falou muito da certificação do usuário ser o detentor da informação que ele vai passar. E aí, eu vejo mais na parte da gestão pública e na parte da saúde. O usuário, você falou que o usuário vai passar a informação de que ele pintou o cabelo de azul e não o governo detesta a informação primeiro que o usuário. Como você acha que a criação de políticas públicas já nessa parte da saúde se o governo não detém essa informação de que a sua população tem tal doença porque a informação está com o usuário e não está público, não está, no caso, na mão do governo? Que bom que você fez essa pergunta. Porque, realmente, esse é um dos casos em que a anonimidade é importantíssima. Porque saber que uma pessoa tem, e que a gente vai viver cada vez mais com isso do DNA, tem mecanismo de cripto antes ainda do blockchain, chard, shadowing, você ter os dados, mas eles estão escondidos. Então, tem muita tecnologia para fazer isso. O difícil é todo mundo combinar qual que vai usar. O difícil é, imagine, o difícil é chegar a um consenso de que tecnologia utilizar. E o cabelo azul é uma coisa que é ok, ninguém precisa... Agora, se o sujeito tem tuberculose ou se ele tem HIV, isso é uma informação importante para a saúde, não é o Zika, sei lá, é importante para a saúde pública, então, o dado tem que estar disponível, mas a pessoa tem que ser, isso que eles falam, de despersonalizar, desidentificar. E existe muito trabalho em cima disso, que nem todas as técnicas funcionam, que aí, por correlação, você consegue saber se tem uma única pessoa que tem tuberculose naquele bairro. Não é um problema fácil, mas tem tecnologia para isso. IBM tem, Microsoft tem. Microsoft comprou uma empresa canadense há uns 10, uns 8 anos atrás, chamada U-Proof, de um professor chamado Stephen Brand, que, aliás, é um guru aí que está atrás disso, de blind signatures, um super criptógrafo que se U-Proof, e agora parece que Microsoft vai usar, está nesse consórcio aí da ONU, do ID 2020, junto com Consensus, junto com Blockstack, junto com U-Port, para, tem muita técnica para isso, mas é isso, existem alguns dados que precisam ser compartilhados, mas eles precisam ser compartilhados tirando a informação que pode identificar para a pessoa. Uma última pergunta. Os IPOs que estão saindo um atrás do outro, alguns são furados e outros são muito bons. Agora, a tecnologia do blockchain e o cruzamento de dados que permite favorecer ou já a criação de algum aplicativo que garanta que um IPO é melhor do que outro? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Talvez seja quem que está bancando, a coisa da reputação. quem que está fazendo isso? De onde vem essa ideia? Quem está apostando nela? Não tem uma resposta para isso. Não é uma coisa de ter um algoritmo que diz se esse é bom ou não. Até porque blockchain, criptomoedas, não é só uma questão de... não é nem só tecnologia, não é só engenharia de software, computação do ponto de vista de ciência da computação, os algoritmos, mas é também essa nova área que chamamos de cryptoeconomics, que é teoria dos jogos, mais economia. É multidisciplinar. É difícil? Não é como fazer uma prova formal de um teorema, fazer uma prova de funcionamento. Então, é uma pergunta de... não tem uma resposta. Acho que é bem isso de retrospecto, a reputação de onde vem, quantos estão nessa mesma linha, quantos são soluções de matchmaking que vão precisar de um mundo de dinheiro para saírem do chão. É uma análise complexa. Falou, pessoal? Falou. Encerramos agora. Obrigada. Pessoal, rapidamente, quem precisa de... A palestra do Sebastião vai ser em inglês. Quem precisa de fone, sai por aquela porta lá, por aquela porta dos fundos e retira o fone ali. Dez minutinhos e a gente consegue fazer isso. Não é? Olha... Alors... ...